Esse é o programa do canal Eita Mudinho Pequeno. Agora que você já tem ideia de como se organiza uma viagem em termos genéricos e já fez o orçamento prévio para saber se o seu sonho cabe no seu bolso e descobriu que sim, é possível fazer a viagem com o que você tanto sonha, vamos para mais uma etapa! Legenda Adriana Zanotto Hoje nós vamos aprender quais as etapas que temos que vencer para organizar o roteiro da viagem. O cronograma de acontecimentos durante toda a sua viagem. Se você faz um roteiro bem especificado e bem detalhado, na sua viagem você não terá nenhuma surpresa desagradável. Na elaboração do roteiro nós temos que estar atentos a algumas coisas. A primeira coisa que você tem que fazer é definir o número de dias da viagem. É claro que isso vai estar ligado àquele orçamento prévio que você já fez. Definido o número de dias de viagem e qual o destino da sua viagem, mesmo que esse destino não tenha sido especificado em detalhes, você já vai poder começar a definir o roteiro da sua viagem. Feito isso, você agora vai definir qual a data de partida e qual a data de regresso. Isso é muito importante, porque sem a data de partida e data de regresso, você não pode começar a programar efetivamente nada na sua viagem. Quando você define a data de partida e a data de regresso, você já pode promover a compra da sua passagem aérea, você já pode começar a pensar nas reservas de hotéis e você já pode também fazer a reserva do seu carro. Cada um desses itens será abordado em vídeos que nós vamos elaborar no futuro. Primeiramente, a elaboração do roteiro consiste num trabalho muito bem desenvolvido de estudo. Você vai ter que estudar a sua viagem a fundo. Hoje, na internet, nós temos vários sites falando sobre os lugares, as atrações, sugestões de caminhos a percorrer. Também temos sites de várias operadoras e de várias agências de viagem que já elaboraram roteiros para várias excursões. Esses roteiros estão disponíveis na internet e servem de base para você preparar o seu próprio roteiro. Eu considero esses roteiros muito corridos. Eu não gosto de seguir esses roteiros. Geralmente, eu costumo chamar esses roteiros de conheça o mundo inteiro em uma semana. Isso definitivamente, para mim, não é viajar. Pressupõe você adquirir cultura, adquirir conhecimento, se divertir, provar a comida do lugar, fazer passeios e também uma coisa que eu considero indispensável na viagem. Observar o movimento. Para quem já viajou de excursão, sabe que na excursão você não tem tempo nem de respirar. Você corre para cima e para baixo, visita 3, 4 lugares num dia. Às vezes, são 3, 4 cidades em um dia. E no final, chega num hotel super estafado, super cansado. Nem pode tirar as coisas da sua mala, porque de manhã a sua mala volta para o ônibus e vocês vão para outro destino. Eu acho que esse tipo de viagem é válido. Muitas vezes, é muito econômico. Essas excursões, apesar de muito cansativas, elas são muito úteis, principalmente para as pessoas que não falam a língua do local ou ainda para as pessoas que não querem ter trabalho nenhum de organizar o roteiro. Quer chegar no aeroporto, ser recebido por um guia, entra numa excursão e vai até o final, até voltar para casa. Eu não gosto desse tipo de viagem. Eu gosto de uma viagem em que eu programe tudo o que eu vá fazer, que eu veja tudo o que eu tenho vontade e, principalmente, que eu possa desfrutar da cultura local. Significa sentar no café e apreciar o vai e vem das pessoas, dos moradores do local. Tomar um bom vinho, comer uma boa comida, conversar com pessoas do lugar, percorrer lugares que não são necessariamente turísticos, mas que fazem parte da vida do local, do dia a dia do local. É aproveitar a viagem para um local para tentar tirar o máximo daquela região. Eu não gosto de viagens do tipo dois dias em Paris, três dias em Roma, quatro dias em Milão, três dias em Zurique. Eu acho que esse tipo de viagem você não aproveita, você não conhece o local e você até confunde a sua cabeça. É claro que muitas pessoas que nunca viajaram para determinada região procuram roteiros desse tipo porque querem conhecer o máximo possível. Na minha opinião, isso não é bom. Você perde muito tempo de deslocamento, você cansa muito e você tem que ficar trocando de hotel toda hora. Eu gosto de fazer viagem da seguinte maneira. Vou fazer uma viagem de 20 dias pela França. Então eu vou mergulhar na cultura francesa. Ou então vou fazer uma viagem de 10 dias pela costa oeste americana. E vou desfrutar muito de apenas algumas cidades. É claro que uma viagem sempre é cansativa, pois há muito a se ver e como as viagens são caras, nós queremos aproveitar ao máximo cada dólar que nós gastamos. A viagem não tem que ser uma correria desenfreada que quando você volta da viagem, você precisa de férias para descansar da sua viagem. Mas o mais importante de tudo é você ter prazer na sua viagem. É você aproveitar e desfrutar de cada momento. Hoje você tem várias maneiras de pesquisar sobre os locais que você quer conhecer. Por exemplo, existem sites que dão todas as dicas sobre a Holanda. E também existem outros sites que dão todas as dicas sobre cidades específicas da Holanda, como Amsterdã. Eu particularmente não dispenso o uso dos guias de viagem. São, sem dúvida alguma, o seu melhor aliado para organizar uma viagem. Se vocês pesquisarem em qualquer livraria, vocês vão encontrar uma quantidade gigantesca de guias de viagem. Todos são recomendados. Todos têm suas características boas e suas características ruins. Eu, há muito tempo atrás, já elegi qual a qualidade de guia que é meu preferido. E eu vou mostrar pra vocês, e é claro que isso não é uma propaganda, eu só tô dando uma dica. O meu guia preferido é esse aqui, o guia visual. Eu tô mostrando o guia da Holanda porque nesse momento eu estou organizando uma viagem pra Holanda. Por que que esse guia é tão legal? O guia visual é um guia publicado no Brasil pela Folha de São Paulo. Ele também é publicado em inglês pela DK. Por que que eu gosto tanto do guia visual? Ele apresenta, logo no início, de forma resumida, uma série de dados sobre o local que você quer visitar. Alguns fatos históricos, específicos, características culturais, exemplos de comidas locais, de hábitos locais, de roteiros específicos, e absolutamente tudo nesse guia vai aparecer pra você de forma visual e esquematizada. Ele tem muitas fotos, ele tem muitos gráficos, muitos esquemas de ruas, várias sugestões de passeios a pé pelas cidades. Ele vai exaurir o assunto pra você. Vai tornar a confecção do seu roteiro muito facilitada. Essa é a maior dica que eu posso dar pra vocês. Não se preocupem em especificamente seguir o guia visual. Vá numa livraria, vá pra sessão de viagens, consulte vários guias e veja qual se adapta melhor a você. O Eita Mundinho Pequeno está aqui pra trazer uma série de dicas de como você pode organizar essa sua viagem. Não se esqueça que organizar uma viagem requer muito trabalho, muito estudo e muita dedicação. E lembre-se, nada pode dar errado. Você não pode errar nenhuma data de voo, a data da reserva do carro, as datas das reservas dos hotéis e você também tem que calcular de forma muito minuciosa todas as distâncias que você vai percorrer de carro. A maneira mais interessante e prática que eu conheço que existe na internet de organizar a parte rodoviária da sua viagem é através do site MapQuest. No futuro, eu vou colocar um tutorial de como usar o MapQuest. Agora que você já tem noção de como se organiza um roteiro, é só colocar mãos à obra. Vá comprar seu guia de viagem, vá fazer suas pesquisas na internet e organize o seu roteiro. É assim que se começa. Tentando, errando e aprendendo. Lendo muito, estudando muito e se dedicando muito. Quando você fizer uma viagem organizada por você e que tudo der certo, você estará de parabéns. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça também, caso você tenha gostado do vídeo, de dar o seu gostei aí embaixo. Eu tenho que agradecer muito a vocês, pois hoje o nosso canal atingiu 700 visualizações no total. O nosso canal é um canal bastante jovem, essa é uma meta muito modesta, mas que eu atingi com muita felicidade. Nós estamos quase fazendo um mês de canal e eu espero conseguir atingir em um mês mil visualizações. Obrigado e espero que eu esteja ajudando todos vocês. Um grande abraço e beijão em todos. E aí E aí E aí Obrigado.